Depois de trazer bastante conteúdo para hypar vocês referente ao Alcide, desta vez eu vou apresentar para vocês o meu veredito e como vocês já puderam ver aí no título, eu meio que, né, não hypei tanto assim ao jogar com o Alcide então nesse vídeo eu vou compartilhar esse sentimento com vocês, não querendo dizer que o Alcide é uma unidade ruim afinal de contas eu já mostrei para vocês em vários outros vídeos como ele é uma unidade bem relevante aí no meta mas realmente ele não me chamou tanta atenção e eu gostaria de compartilhar aqui um pouquinho com vocês, tá no caso eu não cheguei a upar tanto o meu Alcide, eu queria testar ele um 344 para verificar ele sem o seu potencial máximo sem um investimento muito alto, inclusive eu tenho uma live jogando um pouco mais de uma hora com ele gravada no YouTube se eu lembrar vou deixar no comentário fixado aqui para vocês também e ao jogar com ele, meio que, sabe aquela sensação do mais do mesmo, não tem uma coisa, uma estratégia nova para utilizar então, senti um pouquinho disso? não apenas isso, mas tem algumas outras situações também que eu vou comentar com vocês ao longo desse vídeo, beleza? e no final eu vou deixar uma gameplay lá do corte da live para vocês darem uma conferida dele com esses up skills aqui também mas como é de praxe, em todo o veredito aqui meu, eu gosto de falar dos up skills, o que eu achei de cada skill e como é não utilizar os skills no level 5 também, né? então, o ataque básico teve lutas que eu senti falta, teve lutas que eu não senti falta, tá? do ataque básico, da mesma forma que teve lutas que eu comecei utilizando ele com lua nova para deixar ele muito rápido, ficando dando ele na flopadaço não que melhorou muita coisa assim também, depois que eu mudei para cristal de fogo mas, aí, acontecia de eu utilizar a skill 2 ou a skill 1 e, realmente, eu utilizava o ataque básico dele, às vezes, na roda da 1 na roda da 2, alguns inimigos já deixavam ele bastante destacado para utilizar aí o seu skill 2, causando mais dano mas, sim, se eu tivesse aqui o ataque básico dele no level 5 ele estaria aí os seus 4 acúmulos, fazendo com que na roda da 2, ele já estaria lá com 4, no mínimo, 4 acúmulos e mais alguns que o inimigo me ajudasse a destacar isso seria muito bom e também com a Sasha não, nossa, só com a Sasha que você vai usar ou valorizar o ataque básico também às vezes, a Sasha é um personagem incrível então, vale a pena usar a Sasha com o Elcid sim e, caso o inimigo queira lá destruir o escudo do Elcid vai tomar um ataque básico do Elcid também fortalecendo bastante então, essas duas situações mostrou a importância do ataque básico dele de preferência no level 5 tá ok? mas, enfim não sei se eu vou deixar ele aqui no level 3 só para eu pegar a minha restituição beleza? vou pensar aí até o final do dia referente à restituição dele se eu vou upar ele ou se eu vou deixar ele nessa mesma vibe aqui também ok? mas, beleza continuando aqui temos aqui a sua skill 3 não tem muita coisa a dizer, né? somente sobe aí e ganha mais dano também eu gosto do level 3 porque ele já consegue ter espadas extras, né? a partir do level 3 também mas, no caso, é isso essa skill aqui no level 4 tá funcionando beleza, né? já tem aqui as lâminas para ele usar a cada 4 espadas então, já é o mínimo interessante para ele ter então, tá funcionando ok essa habilidade e essa aqui também uma coisa que eu trouxe na minha review dele mas, depois que eu fui upar ele aqui, para ele ganhar como fala? espada ao sofrer ataque é 100% desse do level 1 eu achei que melhorava, mas não, né? ele não vai melhorando aí a sua probabilidade então, isso aqui ficou bem interessante também não sei se lá no servidor chinês tinha esse lance de probabilidade de 80% ou não tinha alguma coisa assim eu acho agora, né? não tô me lembrando muito bem disso mas, o importante é que mesmo no level 4 tá funcionando aqui ok também o Elcid ele vai ter o buff máximo aqui, ó a G ganha 25% de ataque físico também então, não tem muitas diferenças para o level 5 o level 5 ele vai ganhar mais uma escudo, né? que ele vai ter aqui por rodada também que deixa ele um pouquinho mais tanque mas, realmente, eu não senti tanta vontade de deixar esse escudo aqui no level 5 talvez eu deixe o meu 3, 3, 4, 4 né? vamos ver como que vai ser aí também mas, tô pensando ainda o que que eu faço com o meu Elcid beleza explanei aqui referente ao sub skill eu deixei ele aqui com resistência de status só que foi com a sombra frágil porque tava sem velocidade não sabendo que ele ia deixar ele rápido eu, talvez, eu mude a estratégia dele para quimera até mesmo pra usar ele com a Ioros que eu não consegui testar com a Ioros que ele ficou muito rápido então eu ainda devo trazer ele com a Ioros ou chum talvez um um vídeo de pvp né? só aqui só dando uma explanação geral eu usei o Miha mesmo com o Miha com a dificuldade que eu tive de deixar ele com 10 stacks que é a partir de 8 que ele causou muito dano ativando esses 20% eu achei ele com abaixo de 8 stacks o dano dele não tava chamando tanta atenção assim também mas eu gostei porque aumentava a velocidade mas mesmo esses 20% não chamou atenção e Cosmo no geral eu não gostei do 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 wellseed a galera fica falando da árvore mas tinha o meu wellseed por exemplo ele tava com a build rápida muitas das vezes que ele era eliminado o inimigo ele já tinha jogado então eu ativaria a árvore para nada talvez é isso mesmo talvez eu usando a build lenta eu posso utilizar ele de árvore e de quimera na build lenta com a Ioros X1mm por exemplo eu posso mudar a minha opinião pela árvore mas como eu estava utilizando ele muito rápido ele as vezes era o quarto a jogar já que ele é relativamente rápido também eu não curti muito a árvore dele ainda mais que eu buildei ele de speed consegui aqui uns dual speed também e é isso tá ok e tem a mira que aumenta a velocidade mas no geral Cosmo lendário eu sempre falei que é um problema você não consegue ter uma consistência de bônus de dano igual é ganhar vários DPS aqui do game também e é isso tá galera o que eu posso dizer de ponto positivo que eu gostei bastante dele é o seu escudo mesmo ele sendo uma unidade bem papel o escudo faz ele se tornar um personagem bem interessante porque fica difícil eliminar ele os inimigos as vezes não querem focar ele é mais ou menos a vibe aí do Shuri Divino porém ele renova o escudo na roda da 1 na roda da 2 o Shuri Divino é um pouco mais chato ali pra ficar renovando mais com duplação que ele renova aí na roda da 1 e na roda da 2 e a extensão do escudo dele também é legal né que eles bufaram e deixou até a roda da 3 pra estender também então o que me chamou realmente bastante atenção no Alcide é o seu escudo deixando ele com sobrevivência contra aqueles atacantes em ar é Thanatos é Afrodite por exemplo deixa ele bastante tempo vivo fora que dá potencialidade de Afrodite e ele quase não perdeu o seu escudo também ok agora o porquê que eu não tô com muito hype dele é referente aos stacks ah né mas você não usou ele com ataque básico ok né mas ele ainda depende de ficar estacando nos inimigos eu não estou muito interessado em fazer esse investimento alto no Alcide principalmente no seu ataque básico e tal talvez futuramente eu possa upar aí o ataque básico dele mas essa dificuldade de ter os stacks nele a partir de 8 de preferência me incomodou na gameplay no geral então tinha várias vezes que eu tava lá com 6 stacks 7 stacks ele não causava um dano legal e pra quem não upar o ataque básico dele poderá sentir essa experiência e achar que ele é ruim não que ele é ruim é porque você não deixou os up skills dele decentemente essa é a maior diferença né outro detalhe aqui do Alcide também que ele é muito genérico eu jogando com ele eu senti uma vibe meio cano de gêmeos mas aí eu curtia às vezes usar mais cano de gêmeos porque eu poderia usar o cano de gêmeos pra gerar pontos de perícia o cano de gêmeos funciona ali com o afrodite divino e também no caso o cano de gêmeos embora não tenha esse escudo roubado dele mas fique visível querendo ou não tá que o Alcide ele consegue virar o jogo ali principalmente a partir da rodada 3 que ele tem somente de dano ok tem essa vantagem só que o Alcide eu vou ter que pra deixar isso mais consistente eu teria que deixar ele muito bem upado não é o caso aqui também e por ele ser um personagem mais genérico parece sair um pouquinho do cano mas ainda eu acho inferior ao tanatos e até mesmo menos perigoso do que o afrodite divino embora ele tenha uma proteção superior ao afrodite divino cara você tem luta que o afrodite divino você ganha na roda da 1 vai ter lutas que o Alcide pode ganhar na roda da 1 pode mas muito pontual né pra ele ganhar tantos stacks assim na roda da 1 o afrodite é muito mais consistente pra você dar uma mitada é muito mais perigoso obviamente você precisa proteger o afrodite montar algumas certas builds pra gastar as energias dele mas os builds que eu utilizo do afrodite são builds muito legais e dá pro afrodite manter ali sua periculosidade constante contra o inimigo fazendo com que eu goste mais do afrodite divino também então normalmente é cano afrodite e tanatos que eu estou utilizando de dps principal aqui na minha conta o Alcide poderia entrar como próximo porém a gente já tá aí na porta praticamente ainda faltam aí poucas semanas para chegar o nosso Alone e o Alone também é uma outra unidade que eu estou bastante hypado tá lá no servidor chinês o Alone não dá pra saber né se vai superar o Alcide ou não teremos que conferir no próximo Jamel porque o 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 então é mais complicado mas vamos ver com o tempo se o Alone ele vai ter uma adesão maior lá no servidor chinês que por enquanto consegui encontrar muitas poucas gameplays do Alone mas eu estou bem hypado achando que ele vai ser talvez mais interessante do que o Alcide não sei mas pelo menos ficar bem próximo do Alcide ele poderá o Alone tem sua vantagem de ficar invisível também é muito mais tanque por ser uma SSX e eu tenho aí uma 70 pedras onisciente espero que eu consiga pegar o Alone também aí já fecho uma boa quantidade de DPS top tier aqui do game fora que tem o Albafica CR que eu quero utilizar bastante ele mas está faltando o AGT trazer aí o Albafica para minha conta então devido a esses motivos o Alcide eu não hypei ele tanto não que ele seja uma unidade ruim mas ele vai servir como a gente tem que economizar em algum personagem para a gente fazer um investimento alto em outro e eu pretendo fazer um investimento alto na Ares e também né já hypear aquele Afrodite Sapuri que eu especulo que deve ser o próximo junto com a maioria de vocês também especulamos né talvez essa semana seja revelada aí Afrodite Sapuri e por enquanto eu acho que ele vai ser um DPS também vamos ver mas já vou economizar alguns recursos para o Alcide talvez a minha experiência seria muito diferente com o ataque básico dele level 5 porque nos duelos sagrados estava fantástico mas realmente até level 3 eu não acho que chamaria tanta atenção se não fosse com dupla ação mas isso aí poderá ser mudado também que eu vou fazer aqui o investimento dele talvez para a skill base dele ter ficar com level 3 para pegar a restituição porque futuramente eu pretendo o pai e o Alcide em algum momento ele pode ser acrescentado na pool e pegar mais cópias dele beleza então é isso galera esse então foi o meu veredito do Alcide tá como que foi a minha experiência jogar com ele não topado para quem jogou com ele topado é um personagem que tá recebendo feedback muito legal mas eu que não estou jogando com ele com um investimento tão alto e não resolvi upar o ataque básico dele ele realmente não chama tanta atenção e já fica aquele alerta para quem não quer investir pesado no Alcide mas se você teve uma experiência diferente com ele com um ataque básico não bem upado deixe aí nos comentários que eu gostaria de ouvir sua opinião também vou ficando por aqui deixo vocês com um corte da live e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui isso pelo menos a tenda contra o Aldebaran Divina é top vamos colocar aqui na parte tomar muito cuidado contra aquele Aldebaran ali aí tem um Ayakos também que incomoda muita gente mas pelo menos ativa o Eclipse aqui porque ele já causou um dano legal no Hags é o problema só que cara deixa eu ver depois que eu vi aquele Hags batendo 100k eu fiquei tão assim ah eu quero o meu Hags também 100k isto resistência status sabendo gerar mas nem é sabendo né e se for na parte tá também ótimo ele tá de sombra frágil deixa eu pensar aqui se eu coloco imortalidade nela ou não deixa eu colocar imortalidade nela colocar aqui em você já marcar o Tanatsu aqui ah esqueci de usar skill 2 mas enfim será que eu consigo eliminar esse Hags ou vou me sacrificar é que eu tô com o meu escudo né vamos lá sonou não vamos lá tem a reflexão de dano ainda apropou véi olha o tanto que o cara curou ó estou com 10 stacks o cara tem uma tena pra executar a minha parte tá o Ayako joga na próxima vez o ideal seria eu executar a tena do inimigo né será que eu consigo executar a tena do inimigo vamos arriscar vou dar ataque básico aqui nossa olha a cagada olha a cagada ah agora vai aparecer todo mundo pode não ah por que o Ayako tá jogando pô desativou todos os buffs é pelo menos foi na parte do velho ai agora tá mita ai por que que o cão não tá jogando velho por que que o cão não tá jogando ó o Alcide com 10 stacks vamos eliminar esse Tarantão agora e aí depois sobe o Hags dele isso aí ó mitano finalmente mitano aí nossa pelo menos a última luta deu pra mostrar o Alcide um pouquinho do seu potencial com um skill bem duvidoso o Legenda Adriana Zanotto